Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pó de Madeira da Oficina de Casa. Hoje eu estou com um convidado presencial aqui, porque geralmente a gente faz à distância. Eu estou aqui com o Fabrício, Fabrício é artista plástico, e a gente vai falar de um assunto muito legal. Um assunto que tem a ver, eu diria, com saúde mental, com as pessoas se conhecerem, interagirem com manifestações artísticas, manifestações do faça você mesmo, ou seja, botar a mão na massa, expressar a sua criatividade, aquilo que você tem dentro de você. Então, vou bater esse papo aqui com o Fabrício, eu tenho certeza que você vai curtir muito. Fabrício, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Eu queria que você se apresentasse, fala um pouquinho aí da sua história, uma breve descrição aí do que você faz, e por que você está aqui hoje. E aí a gente começa o nosso bate-papo. Tá, joia. Obrigado, Marcelo, primeiro, obrigado pelo convite. E pela bela oficina aqui de artesãos, né? É, aqui é um espaço, a oficina de casa é um espaço para botar a mão na massa e se divertir. Eu diria que é um estúdio onde você pode atuar em diversas possibilidades diferentes, né? Essa é a ideia. Legal. Bom, a minha trajetória, ela vem, é uma trajetória artística, né? Que o fim mesmo, ela não é a estética que eu buscava, né? Sempre que eu busquei a estética, ela faltava sentido no que eu estava fazendo, porque eu queria mostrar algo. Certo. Assim, bonito e não belo. Eu esquecia do belo. E o belo nem sempre é bonito, né? Então eu fui estudando, fui para a área do artesanato, das linguagens, eu fui me interessando por tintas, por cores, por matérias, no caso argila, a madeira, a pedra. Legal. Então eu fui trilhando na minha formação essa experimentação com esses materiais e o diálogo entre eles, né? Certo. E nisso eu vi, através de condições minhas sociais, culturais, familiares, também, a questão do diálogo, né? Como essas partes, essas pessoas tão diferentes, esses materiais tão diferentes, conseguem dialogar, né? Certo. E foi através da compreensão de como se dialoga, eu aprendi a me conhecer e a conhecer o material a princípio, para ver até onde, de forma que eu consigo ter determinados diálogos com ele. Até onde você vai com o material? Até onde você pode ir com o material? Até onde o material me permite que eu vou. E aí eu entro na questão, né? De transcender essa questão do material e a minha habilidade, certo? Eu vou desenvolvendo habilidades, vou me conhecendo, vou entrando num diálogo com o material, e eu consigo transcender o sol, o estético. Eu vou para uma questão mais ética, da plasticidade no material, onde eu consigo esticar. Como que eu posso fazer uma pedra parecer leve? Como que eu faço uma madeira parecer mais rígida do que é? Tá. É através da forma e do contexto que ela vai se encontrar. Perfeito. Perfeito. Eu estava conversando com o Fabrício justamente porque dentro da história, da trajetória da oficina de casa, nós, aqui, tanto eu como o Ney, a gente sempre observou e teve o retorno do nosso público em função das pessoas acharem no Faça Você Mesmo e no lidar com os materiais um caminho de vida, né? Principalmente, por exemplo, pessoas que estão se aposentando e se acham perdidas. E aí quando começa a fazer coisas com as mãos, trabalhar com marcenaria, por exemplo, acha um rumo, acha um caminho, né? E isso não é só a questão material da coisa, mas tem todo um aspecto psicológico, de saúde mesmo, né? Da pessoa se sentir, vamos dizer, inserida novamente em alguma coisa, né? Fazendo parte de algo. Então, eu acho que vai muito de encontro ao seu trabalho, né? De achar esse sentido e principalmente agregar possibilidades, né? Da pessoa se conhecer com o que ela está fazendo, se descobrir, né? Eu vejo muito isso nos nossos alunos, eles se descobrindo o que eles são capazes de fazer, né? Mas aí passou pelo erro, passou pela peça que foi mal feita, e aí vai tomando corpo isso, né? Isso é muito legal, né? Eu acho que o mundo precisa disso hoje em dia, né? Dessa abordagem das pessoas se descobrirem, se descobrirem do que são capazes, né? Como é essa relação sua com o público? Eu sei que você faz oficinas, né? Com o público. Como é esse interagir com o público justamente dentro dessa questão do desenvolvimento pessoal, né? Que é a sua abordagem também, né? Sim, exato. Essa aproximação com o público eu costumo levar numa abordagem mais lúdica, né? Junto dessa apresentação lúdica, já começo a trazer algumas linguagens de trabalho, né? Tipo, eu tô fazendo uma oficina agora, onde é arte e tecnologia, tecnologia simples, que eu sempre digo que na tecnologia não é só eletrônicos ou computadores, tem a tecnologia de materiais, tecnologias e ferramentas, né? Tudo isso são tecnologias. Só não te interrompendo, o Fabrício tá com oficinas no Sesc... Casa Verde. Sesc Casa Verde, aqui em São Paulo, no decorrer de agosto, não é isso? No decorrer de agosto, certo. Então, eu apresento a tecnologia simples, tem a parte da programação de um sistema operacional, tem a parte de hardware, né? Que são os componentes eletrônicos, que são sensores, né? Sensores de movimento, sensores, tem centenas deles por aí. E tem a modelagem em biscuit, que eu tô utilizando agora. Tá. Então, são linguagens... Então, você mistura todas essas linguagens... Isso. Pra chegar no resultado de expressão. Como meio de expressão. Tá. E como pra muitas pessoas isso não são acessíveis, porque não tá na primeira camada da divulgação da cultura, mas ela tá por detrás, permeando o que faz as inovações acontecerem. Tá. Então, o tato de lidar com as pessoas e dar o novo e simples pras pessoas, elas acabam gerando interesses nelas que elas não conheciam, não sabiam que tinham. Entendi. Eu tenho um exemplo de um aluno que ele queria trabalhar com teclado e vídeo, tá? Né? Enquanto ele foi, se testou pela programação e não conhecia o sistema de inteligência artificial. Tá. Teve um outro caso paralelo ainda, que a mãe tava lá com a criança, o filhinho dela de uns seis, sete anos, enquanto a criança modelava, a mãe já, madura, brincando com os sensores e com o computador junto, um no colo, os dois brincando junto. Entendi. Então, isso dá uma ressignificação de criativo nas pessoas. Então, eu vejo o seu trabalho no sentido de mostrar novas possibilidades pras pessoas e aí sim elas manifestarem essa criatividade, né? Por exemplo, você misturar a manipulação do biscuit, é uma massa, você tá criando ali um desenho com sensores que estão filmando. É ultrassônico. Ultrassônico. Então, tá pegando só o movimento, não é isso? Isso. E isso tá gerando o quê? Uma imagem na tela? Tá gerando uma imagem e atuando com áudio também. Tá. E a imagem que tá na tela, eu coloquei, essa imagem pode ser trocada. Então, pode ser uma captura em tempo real e volta pra tela. Então, são múltiplas possibilidades dentro de três linguagens e três materiais. É o que você falou, a criança se interessou pela massa, a mãe já tava lá brincando com os sensores. Com os sensores e já subindo foto no programa. Inclusive, até a mãe foi pra ver a programação. Então, eu vejo as plásticas, tanto dos materiais, muito, muito, muito bacanas. Eu tava vendo aqui no soteiro, tem um macete, não é que chama? Sim, um macete. E o macete das coisas. Como é que eu faço pra fazer as coisas? Pra achar o macete de como eu lido com as coisas na vida, é através da vivência. Exatamente. É o famoso pulo do gato, né? Como é que eu chego naquele resultado, né? Sempre tem ali um segredo, uma prática diferente, né? Diferente da teoria, né? E a prática que leva ao quê? Não digo à perfeição, mas à maestria, né? Você cada... Quanto mais você pratica, né? Eu sempre falo isso pros alunos, pros alunos, pro público da oficina de casa. Tem que praticar, 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 né? Então, é assim, você cortou, fez um corte com serrote. O primeiro ficou tudo torto e tal. O décimo corte, você já prestou atenção como você tá posicionando o braço, a força que você tá fazendo. Então, ele já vai sair extremamente melhor do que o primeiro, né? Então, o que que é? Não cai do céu, né? É prática, prática, prática. Seja em qualquer linguagem que seja, né? Por exemplo, essa mistura que você tá fazendo, eu acho bem interessante, né? De uma coisa realmente manual, né? De expressão ali. E aí você tem a tecnologia captando aquilo de alguma forma. E são as ferramentas que eu posso utilizar pra criação, né? Assim como na madeira, tem aqui vários instrumentos, né? várias ferramentas pra eu dar as goivas, eu não sei, você pode falar melhor pra mim das ferramentas, assim, os formões, as goivas, as formões, as goivas. Exatamente. Né? Como que madeira é, por exemplo, você falou assim, Marcelo, eu quero fazer uma, com marcenaria, mas eu posso fazer uma escultura? Qual que é a diferença entre uma escultura e uma mercenaria? A mercenaria não é o meio pra se construir uma escultura, né? Sim. É, uma escultura de madeira não deixa de ser um trabalho de marcenaria, né? Não deixa de ser um trabalho de marcenaria. Só que ele vai ter uma, vamos dizer, uma leitura diferente, né? Você vai esculpir, por exemplo, um cachorro de madeira. Você vai ter que ter outras habilidades, né? Principalmente psíquicas, pra você enxergar o cachorro dentro daquele bloco de madeira, mas as técnicas vão ser praticamente as mesmas de você fazer, por exemplo, um encaixe de madeira pra pôr num móvel. Sim, como é nesse banquinho aqui, muito bonito ele. Exato. Tem esses círculos aqui, você... Isso aí foi incrustado. Trás ele aqui. Vamos mostrar pro pessoal. Esse aqui é um simples banquinho, né? Um banquinho que foi montado com parafuso, olha, aqui tem a cavilha. E aí, aqui entrou uns discos de folha de madeira que foram incrustados, né? Então foi feito um rebaixo e foi colada a folha de madeira. Esse rebaixo é feito com instrumentos, com martelo? Não, foi feito com tupia, que é uma máquina própria, inclusive é uma máquina incrível na marcenaria. É um coringa, assim, que você faz muita coisa legal com ela. É uma máquina de precisão e de acabamento. Então você faz aí o que você precisa e tá perfeito. Na superfície das coisas. É. Essa aqui, ó. Vou pegar aqui pra o pessoal ver. Isso aqui é uma tupia. Aqui ela tá com uma guia, né? Essa guia, por exemplo, é pra fazer usinagens, né? Então você, por exemplo, vou fazer um canal. Usa essa guia, encosta na lateral da madeira e vai abrindo um canal, por exemplo. Tá. Esses rebaixos que foram feitos aí foram feitos com um modelo redondo. Aí afundou o suficiente e fez a usinagem. Ou seja, é uma ferramenta que gira e que faz a usinagem do material, entendeu? Interessante. E aqui eu poderia, assim, até já aproveito esse momento de criatividade que estamos aqui. Opa, a gente tá aqui pra trocar figurinha. Então aqui eu poderia usar, fazer o entalhe, um canal em volta desse círculo e acrescentar um metal, um arame. Poderia. Poderia. Interessante. E esse mesmo espaço, que aí a gente retira, né? A questão da mercenaria, a gente mais, a gente tem a oportunidade de agregar e retirar também, né? Também. Na modelagem a gente agrega e retira. Isso, exatamente. Já na escultura em pedra, que eu passei pra essa linguagem, era mais... Tirar. Tirar. E não pode tirar demais, né? E não pode tirar demais, porque não tem algum recorso. Exatamente. E volta na pedra. Exato. Então você percebe, são, eu diria, habilidades diferentes que você vai combinando, né? Se você se propõe, por exemplo, a fazer uma mesa, né? Você tem que entender a linguagem da mesa, como ela é construída, como as peças são beneficiadas pra você chegar no resultado final, porque é uma mesa, ou um banquinho, seja lá o que for. Já uma escultura, por exemplo, de um cachorro, é uma coisa orgânica, né? Então você tem formato, você tem volumes e tudo. Então tudo isso você tem que observar, deixar, né? Pra não tirar em excesso, deixar o volume das orelhas, o volume do focinho, né? Então são outras habilidades que você desenvolve pra fazer a escultura, pra fazer um talho do seu cachorro, né? Isso, e o legal é isso, que é a plasticidade. Que é a plasticidade, exatamente. A plasticidade das coisas, a plasticidade dos materiais e a plasticidade cognitiva, a plasticidade mental, a plasticidade emocional, de eu não ficar preso a dogmas e paradigmas que foram incrustados em mim anteriormente, sem ao menos perceber com esse bombardeio de informação que temos hoje, é muito importante ter essa reflexão. Exatamente. Que é esse olhar pro material e ter um ponto de vista. Qual é o meu ponto de vista pra fazer essa orelha desse tamanho? Se hoje andar em volta da peça, ela vai continuar parecendo o cachorro? Eu quero fazer essa peça, essa cadeira, ter esse formato, mas é só da onde eu tô olhando? Ou se eu andar em volta, eu continuo vendo o cachorro, que é o que a gente tá com uma taça na mão? Se a gente girar ela, ela vai estar simétrica por todos os lados. Caso fosse uma xícara, se virar, ao contrário, eu não vejo mais o carro, vira um copo. Vira um copo, exatamente. Então eu tenho que entender essa questão da minha saúde emocional, de ter essa plasticidade, de deixar o outro e o contexto em que estou falando, eu observá-lo com distanciamento, sem me deixar intoxicar, e ter essa plasticidade de entender o meu comportamento nesse sistema, para que eu possa permeá-lo. Não ir contra, e se não me agrada também, não ir só a favor, mas permeá-lo, para que eu consiga transitar de um estado emocional, de um estado de espírito, para outro que me proporcione uma evolução e um desenvolvimento como ser humano, perigo, introspectivo e para com o externo. Perfeito. Então esse diálogo externo para o interno, para o interno, para o externo, está constantemente acontecendo, exatamente. Então é muito bonito esse processo todo. Essa dança, é uma dança, e passa justamente por esse desenvolvimento de cada um de nós. Quando a gente pensa em fazer, seja lá o que for, eu uso muito o exemplo da gastronomia. Você vai fazer um prato qualquer, você tem que saber o método e o processo que você vai usar, você tem que visualizar esse prato pronto, para você enfeitar ele e tudo mais. Então é um processo, assim como é um processo, esculpinho, um cachorro na madeira. E passa o que? Por essa cognição de cada um, o quanto você tem de habilidade para fazer isso, aquilo, aquilo outro. O quanto você tem a visão, você enxerga, por exemplo, o cachorro naquele bloco de madeira. Eu achei muito legal, conheci o Fabrício, a gente bateu um papo muito legal no sentido dessa mistura, de habilidades que você precisa ter para fazer qualquer coisa. Como a oficina de casa é uma plataforma de ensino, de mostrar para as pessoas como fazer, seja lá que material for, principalmente a madeira, eu achei que tinha tudo a ver com a sua experiência que envolve outras linguagens, além da madeira, outros processos. Então, e passa por isso, da pessoa ter a paciência, de entender o que ela está fazendo, de focar no que ela está fazendo, e se errar, não tem problema nenhum, porque o erro é, você aprende. É parte do aprendizado. Faz parte do aprendizado. Faz parte, inclusive, da experiência para você dar um salto, outro salto, outro salto. Então, você falou da argila, argila você pode agregar, você pode tirar, eu diria que é um material incrível. Sim, mas assim, respeitando, lembrando que a argila também tem o tempo dela. Sim. Se eu não umedecer ela, como eu estoco ela. Você tem que aprender a trabalhar com ela. Vai não dizer, muito seca, você não modela ela, ela racha. Exato. Você não dá uma forma, você dá um movimento de volume. Sim. Então, essa questão do conhecer, de se dar a abertura de conhecer. E eu pesquiso uma palavra que você falou, da habilidade, né? Ah, eu não tenho habilidade para isso, eu não tenho habilidade com ferramentas, com madeira, eu nunca mexi. Esse nunca é muito tempo. Sim. Então, a habilidade, quais são as minhas habilidades hoje, depois de um tempo que eu fiquei parado de algumas atividades, eu vi que eu não tinha mais a habilidade. Deixei de praticar. Deixei de praticar. Então, eu fui virar o meu baú e eu falei assim, olha isso aqui, que legal, eu gosto dessa matéria, desse assunto, desse objeto, mas aí eu tive, eu sofri um acidente, machuquei a mão, não tenho mais habilidade a habilidade, a coordenação suficiente, pressão, força na mão para trabalhar com determinados materiais. Certo. Então, qual que é a minha habilidade de hoje? O que eu faço de bom? Qual a forma como eu sou hoje? Porque eu sou aqui no mundo. Olha que você muda, hein? Mudo, não volto como antes. E também, talvez hoje, eu possa até fazer melhor ou um diferencial para mim, na minha recriação, na minha vida, com as condições que eu encontro hoje. Sim. Mas o processo de habilidade e a questão da consistência e a atenção, porque eu vejo aqui que você também trabalha com as ferramentas de alto risco. Sim. Tem a serra elétrica, a gerar... Sim, sim, exatamente. Exatamente. Então, uma coisa que eu gosto muito dos processos artísticos, dos processos criativos, é a atenção. Sim. O estar no momento atento... É estar presente no que você está fazendo. Estar presente no que você está fazendo. Porque, assim, se você vai cortar uma madeira e está distraído, é um convite a se machucar. Exato. Então, você tem que estar atento ao que você está fazendo. Para prestar atenção no movimento, no giro da máquina e tudo mais. Eu estou usando o exemplo da máquina. Sim. Mas, por exemplo, você vai usar um liquidificador na sua cozinha. Você não tem que saber usar? Exato. Senão, você vai, sei lá, se você jogar um garfo dentro do liquidificador, ele vai escudir. Ou raspar aquela beiradinha do liquidificador e que ficou o chocolate. Se você enfiar a mão lá... Ligado, vai machucar. Vai machucar sua mão. Então, assim, você percebe? As coisas são semelhantes. Elas só mudam o quê? A atuação, a aplicação, né? Exato. Mas, é, tudo tem ali a sua habilidade para você saber lidar. Aí, você aprendeu a usar a serra, por exemplo, a serra circular. Pronto. Aí, você usa com segurança, mas sempre com atenção, né? Estando presente no que você está fazendo. Agora, vamos falar de coisas menos perigosas, né? Você, por exemplo, modelar uma dila para fazer o cachorro que você vai esculpir na madeira depois. Isso é menos perigoso. É mais plástico ali. E você precisa o quê? Buscar dentro de você essa leitura da peça que você está criando. Sim. Você precisa estar presente ali. Sabe para onde vai essa atenção toda? Vai para dentro de si. Exatamente. O material deixa de existir ali. E quem está sendo modelado é a minha cabeça devagando sobre o que eu estou sentindo. Que material é esse? Às vezes, eu estou pensando no bolo que minha tia fez ontem, fazendo um gesto. Pensando na namorada e saiu outro gesto. Você chegou onde eu queria. Então, essa liberdade. Essa liberdade. Você se acalenta. Você sai da questão mecânica, de uma certa forma, e entra para dentro de você. Por isso que as pessoas se apaixonam, por exemplo, quando começam a lidar com madeira. Porque é interessante. Existe um preconceito. Ah, se eu vou me sujar, vou trabalhar com madeira e tal. Quando começa, a gente tem esse retorno das pessoas. É como se fosse contaminado, sabe? E aí é uma avalanche, né? É capaz de ser cada vez mais, melhor. E é muito legal isso. E isso é um processo. Um processo interno da pessoa. Seja com qualquer coisa, né? Você vai encontrando aquela maestria dentro de você. Você é capaz de fazer. Então, o bacana do processo é olhar, eu costumo ver meus processos, quando às vezes eu estou, é inevitável, né? Passando por um estado depressivo, um estado muito alegre, eu olho com foco no momento. Como eu disse, é presente no momento, mas eu tenho que lembrar, um clique na minha cabeça, que também vem com a prática, que é olhar com distanciamento do momento da situação, para eu curtir a paisagem. Ver o objeto com distanciamento, ver o meu emocional com distanciamento, ver a minha situação, meu contexto com distanciamento, para eu poder deixar respirar esse material. Certo. Porque nem todo o processo... Mas aí precisa largar um pouquinho, né? Deixar ele respirar, na cabeça respirar, e aí eu volto. Aí a gente estava falando do que é certo e errado no fazer. Sim. Claro, você não vai fazer uma mesa com um pé de 30 centímetros, outro pé de 40 centímetros, um pé de 1 metro. Vai ficar inviável, né? Vai ficar, não sei se essa for a intenção, desnível. Pode ser uma obra de arte. Pode ser uma grande obra. Uma grande obra. Vai ser funcional? Exato. Como que vai ser isso aqui? Como que nós vamos lidar com essa questão? Exato. Tá, então quais são os objetivos? E aí é aquela coisa, né? O que você queria, vamos dizer, expressar com a mesa com pernas diferentes, né? De repente pode ser uma peça conceitual, né? Peça conceitual. Então, percebe? É amplo, né? Mas você falou da depressão e da ansiedade. Sim. Isso é uma coisa muito recorrente na nossa trajetória na oficina de casa, das pessoas relatarem pra gente, que encontraram junto ao trabalho manual, ao trabalho com a madeira, uma forma de lidar com a ansiedade e com a depressão. O que é a depressão? É uma desconexão da pessoa. A pessoa não acha sentido pras coisas. Então, começa a trabalhar com madeira, com marcenaria, acha um sentido. E aí a depressão some, né? Ela vai, vamos dizer, é um remédio, né? E isso é muito interessante, porque isso pode ser feito através da arte. Qualquer arte, né? Qualquer atividade que você foca. Eu acho que a arte não tá na galeria, né? A arte tá na arte de ser, arte de ser, arte de conversar. De se expressar, né? De se expressar, arte de se conhecer. A gente, ser humano. Exatamente. Ser humano é uma grande obra de arte. Sabe? Sabe? Viver, proporcionar. Experimentar. Experimentar a vida, né? Exatamente. Colaborar. Transmitir conhecimento, né? Agregar conhecimento, experiência. Porque não é porque deu errado em um determinado contexto, que não vai servir de exemplo pra galera que eu tô me encontrando agora. Exatamente. Isso aqui pra mim deu errado. Será que pode dar certo de alguma outra forma? Ou pode deixar isso aqui de lado, tem algo novo? Sim. Vai abrindo possibilidades de prismas, né? De facetas pra se olhar as partes. Ou seja, é estar aberto, né? As possibilidades, né? Não simplesmente largar na primeira vez que deu errado. Sim. É estar aberto, né? A experimentar. Isso é muito importante. E isso que que é? É, vamos dizer, é insistir, né? É ter ali um pouco de resiliência e continuar tentando. Não, peraí. Não deu certo. Ficou horrível. Tá, vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Exato. Eu sempre uso o exemplo do ovo, né? Pega 10 ovos, frita o primeiro e frita. Quando você chegar no décimo, ele vai estar lindo e maravilhoso. Mas o primeiro grudou, ficou uma porcaria. Por quê? Você vai corrigindo ali a trajetória, né? E é isso. Qualquer coisa, né? Você for fazer. Então, Ingrid, interessante isso que você falou. Tipo, do primeiro ao décimo, numa peça a outra peça que eu for fazendo, a primeira não precisa nem de muitos materiais plásticos. A gente não precisa descartá-la. A gente transforma ela em outra coisa. Também. Olha pra você, eu falei, show, cortei a porra, emendei um lado errado. O que isso pode se tornar, então? Sim. E isso aí é a sua imaginação, né? Que é a importância do se questionar. De questionar o espaço, questionar o objeto, questionar a si mesmo, questionar o eu, né? Que é um dos nossos temas aqui. Exatamente. Desenvolvimento humano, o autodesenvolvimento. Então, me questionar. Questionar quais as possibilidades novas para isso. Exato. Exatamente. É, um problema disso pode me levar, né? Isso. Então, isso vai gerando logo um novo sentido para as coisas. Exatamente. Para as minhas intenções, para uma nova habilidade. Para os meus erros. Para os meus erros não cometer mais. Ou cometer novos que agreguem ao conhecimento de outros e ao meu próprio. Exatamente. É, meu Deus, é uma grande... Quantas e quantas coisas na vida, né? Da humanidade, não surgiram de erros, né? E aí se transformaram em excelentes ideias ou possibilidades incríveis, né? Sim, demais. Mas eram de testes, de erros, de... E por crises, né? Entrou numa crise, como que eu posso fazer? Me questiono como posso essa ideia. O que posso fazer de melhor com essa situação? E aí vem a criatividade. A gente vai direcionar a energia. Eu gosto de falar assim, de um pensamento. Sim. Que... Que... Para um momento, para um processo de solução, de criação, de um estado novo. Certo. Um estado de espírito, um estado da matéria, um estado que eu possa conviver melhor com o atual, agora. Ou seja, se arrisque. Se arrisque. Experimente. Com segurança. Com segurança, sempre. Sim, se arrisque com segurança. Uma coisa que me falaram bastante, quer dizer, já viaja, mas com os pés no chão. Sim. É bem legal isso. É bem legal. É assim, entenda onde você está indo, os riscos, né? Mas faça, experimente, né? Sim. Ah, não, não quero saber de madeira, não quero saber de argila, porque isso aí... Eu não sou bom nisso. Você experimentou quanto tempo você fez, né? Então, é realmente uma trajetória. Uma trajetória de autodescoberta, né? Principalmente. De autodescoberta do que você é capaz de fazer. Sim, e muitos dos resultados disso são utilitários, né? Eu posso usar em casa, posso usar no meu comportamento, posso usar com objetos, auxiliadores do meu bem-estar em casa, presentear alguém. E também o outro lado da moeda, que é o desenvolvimento, a criação do nosso ser, que é como eu me apresento, como eu me sinto bem comigo mesmo. Então, tipo, elas são muito pelas facetas que buscam o bem-estar, né? Agora, por aí, não é infelizmente. É felizmente que etapas recortadas do processo são dolorosas. Sim, infelizmente. Mais infelizmente, porque se eu não tiver essa crise da dor, não da dor do mazorquismo, não é a dor, porque é que eu encaro uma ferida emocional em mim, eu encaro uma... Por exemplo, você que é da marcenaria entende bem mais de madeira do que meu, claro. Então, se eu quiser fazer uma escultura, eu uso o pinho ou uma madeira mais dura, como chama, o mogno? Qual que vocês me recomendariam? Eu estou começando para fazer uma... Que eu consiga serrar mais fácil, consiga entalhar mais fácil, pôr um prego, fazer um... Manuseá-la com um instrumento, qual que seria mais ideal para o meu caso? Então, por exemplo, vamos falar do pinus, vai, o pinus, ele é uma madeira bem macia, bem mole, vai ser fácil de entalhar e tudo mais. O mogno já é um pouquinho mais duro, não que ele seja tão mais duro que o pinus, né? Mas, por exemplo, se você pegar uma madeira mais dura, você vai xingar a hora que você tiver... Maroeira, por exemplo. É, mas isso realmente você vai ter problema, você vai ter mais dificuldade de entalhar. Mas a peça depois de pronta, ela vai ficar linda, maravilhosa, né? De uma madeira mais nobre, né? O mogno é nobre, né? Sim, nobre. Mas ele, vamos dizer, em termos de maleabilidade ali, ele é um pouquinho mais duro que o pinus, né? Então, é uma questão de você achar, vamos dizer, uma madeira, por exemplo, a teca, uma madeira linda, que tem, a usinagem dela é bem tranquila. Então, é achar uma alternativa que você não fique nem no 8, nem no 800, né? E aí você tem a beleza da madeira, a sua plasticidade e tudo mais, entendeu? Isso passa pelo quê? Pelo conhecimento. Você vai conhecendo, vai buscando informações para chegar no melhor resultado do que você quer fazer, entendeu? Mas passa pela informação. Então, assim, você não vira marceneiro de hoje para amanhã, não. Você vai ter que agregar informação, você vai ter que entender como são as ferramentas, como você lida com as madeiras, e aí você vai desenvolvendo isso, é prática. E as adicionações, elas estão disponíveis no mercado? Estão disponíveis para acesso ao público? Tá, por exemplo, no caso do Faça Você Mesmo, da Marcenaria, a gente tem os nossos canais, né? A gente está em todas as redes. Então, assim, a gente tem um volume de informação sobre madeira, sobre o Faça Você Mesmo muito grande. Então, é simplesmente entrar lá, a oficina de casa, o YouTube, o Pinterest, o Instagram, o Facebook, nós somos um canal de informação sobre madeira, sobre marcenaria, né? Fora as cursos que a gente tem de marcenaria e tal. Então, por exemplo, na sua área, nas suas interações artísticas, onde você está misturando possibilidades diferentes, a mesma coisa. Se você vai falar de, por exemplo, de programa, de computação e tal, para processar aquela imagem que está sendo resgatada com sensores, você vai ter que ter um aprendizado daquilo ali. Sim. E é por isso mesmo, você tem que buscar essa informação. Esse aprendizado, assim, depende muito. Falou um pouco da linguagem, do instrumento como meio para algo, né? Não é o químico. Então, não é um corta-caminho, mas, assim, usando... Eu não preciso ser, de fato, ou marcineiro para fazer pequenos objetos recreativos em casa. Não, de forma ou não. Não precisa ser um marcineiro profissional para fazer coisas simples de madeira. Não, então, isso é legal. E eu diria mais em função da experimentação. Começa, né? Começa. Corta uma madeira, corta outra, junta, cria alguma coisa, né? Se, de repente, a sua pegada for fazer uma escultura, né? Juta lá uns pedaços de madeira ou pega um pedaço de tronco que já tem um volume e começa a brincar, né? Faz uma coisa simples. Faz uma bola de madeira, por exemplo. Nossa. Certo? É um exercício. Você vai ter que arredondar, simplesmente, a madeira. E aí, você já começa o quê? A treinar a sua percepção visual do que é um círculo, né? Do quanto você tem que tirar para fazer um redondo e tudo mais. Ah, não. Eu quero fazer uma bola perfeita. Aí, você pega um pedaço de madeira e põe no torno. Aí, você vai tornear uma bola perfeita. E por aí vai, quer dizer. São, eu diria, infinitas possibilidades aí, né? Nessa questão da expressão, do lidar com os materiais. E, principalmente, de você entender como você funciona, né? Até onde você pode ir, até onde você pode arriscar, né? Sim. Olha, é muito legal. Eu acho que é papo para mais de metro, né? Matemos. É, mas eu quis trazer o Fabrício e abordar essa questão do desenvolvimento humano, da arte mesmo, né? A marcenaria é uma arte, a escultura é uma arte, quer dizer, tudo. Qualquer coisa que você vai criar é uma arte, né? Então, trazer isso não só para a questão simples de fazer a peça, mas trazer isso para o seu contexto pessoal, né? Essa questão de você se trabalhar, entender a sua dificuldade. Ou seja, interagir com esse processo, com essa experiência. É muito rico. Eu falo isso por experiência própria, por conta de mais de 10 mil alunos que a oficina de casa tem. E a gente percebe, a gente acompanha, né? Essa trajetória de muitos deles, né? Não são todos que se manifestam, mas os que se manifestam colocam isso, né? Essa, putz, eu consegui, eu sou capaz de fazer. Tem esse potencial, né? O fazer artístico tem esse potencial de extravasar o ser humano, o ser em si. É, extravasar ele no sentido de se questionar o sentido da vida, questionar o que é, se questionar a forma de amar ao outro, de agregar ao outro, de agregar a si mesmo. Esse extravasar, que eu até gosto de chamar espiritual, né? E essas energias, esses valores, dinheiro não compra, não vende, ninguém rouba de mim, nada disso só. É transformado, nutrido por mim mesmo, sem as correlações que eu vou experimentando por aí com as pessoas, em grupos e comigo mesmo, né? Ou seja, é a trajetória de cada um de nós aqui, né? Isso. Vivendo, né? É muito legal, é muito legal. Colaborando, trocando e isso que nós estamos procurando, buscando proporcionar para as pessoas, né? É isso aí, essa reflexão, né? Essa reflexão. Essa é uma reflexão, de fazer, pensar, né? Por que não fazer alguma coisa diferente na sua vida? De repente, você tem uma rotina e quebra essa rotina. Vai cortar madeira, vai amassar uma argila, fazer uma fisionomia, um rosto, né? Nossa, hoje em dia tem tanta referência por aí, né? De imagem, né? Ela não joga na inteligência artificial para ela fazer. Faz você. É, a inteligência foi bem colocada e ela como meio facilitador de um processo, não como fim. Exatamente, né? Exato. Então é isso. Legal, olha, obrigado por ter vindo aqui para a gente bater esse papo. Eu acho que é muito rico. A ideia é te cutucar, né? Para fazer você pensar sobre isso que a gente falou, né? Essas possibilidades de expressão, né? De experimentar mesmo as coisas diferentes. Coisas diferentes, né? Saia da sua zona de conforto, da sua rotina. Experimente coisas novas, como marcenaria, como a... A argila. A argila. Exatamente. Você quer encerrar colocando aí algum pensamento seu? Alguma... Não, eu estou satisfeito com o nosso conteúdo que desenvolvemos até agora. Espero que tenhamos bons, de qualquer forma... Boas interações, né? Boas interações, feedbacks com o canal. E que a gente possa também estar respondendo e acolhendo essas questões que podem surgir através do que a gente deixou aqui de bonito, né? De belo. Legal. Olha, se você tiver alguma dúvida, quiser falar a respeito do que a gente conversou aqui hoje, coloca nos comentários desse podcast, né? Desse vídeo. E a gente vai responder com o maior prazer. Tá certo? Fabrício, é isso aí. Joia. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado. E até uma próxima. Até uma próxima. Um grande abraço pra vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.